Jesus, levante as mãos, povo de Deus, ora comigo, ora comigo, ora comigo, Jesus, peça tua bênção, peça o teu milagre, vai botando a mão, obreiros, vai botando a mão, aquela senhora lá, vem aqui, vai chorar com a senhora, a senhora mesmo, é a senhora mesmo, mulher, olha na frente, vou abençoar a senhora, vai lá, levando lá, meu irmão, levante as mãos, parando aí, povo de Deus, meu Deus do céu, quanta gente, quanta gente aqui fora já vai. Vai dando glória a Deus ali, povo de Deus, povo de Jesus, chama essa força aqui para mim, que eu vou orar para ela, essa aí, essa aí, isso, irmão, vai lá receber a oração na frente, vem para cá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai orando igreja, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus.